Vai ser apresentado esta semana num seminário sobre a língua portuguesa. João Paulo Esperança, do ISCTE, em Portugal, fala de algumas conclusões de um estudo sobre o valor da língua. Efetivamente, a visão que existe relativamente à língua portuguesa é muito otimista, no sentido de ser uma língua com um grande potencial de crescimento, muito importante para trabalhar e também com uma grande carga afetiva. Portanto, as pessoas gostam do português, basicamente é uma relação carinhosa, digamos, que existe dentre as muitas pessoas que no mundo estão a aprender português. Por outro lado, há hoje uma dimensão muito curiosa que é, o português é a primeira língua em vários países, por exemplo, nos países próximos do Brasil, na Argentina, no Uruguai, o português surge mesmo à frente do inglês como primeira língua estrangeira que se aprende. Existe um grande interesse, naturalmente, a China, particularmente, que é cada vez mais muito importante em termos globais, tem muito interesse em vários países e em várias economias onde se fala português. Desde logo Portugal, como nós sabemos, a China investiu recentemente na EDP, algumas das grandes empresas portuguesas contam hoje com algum investimento da parte da China, mas também Angola, Brasil, tem muito interesse. E, portanto, julgo que da parte da China existe muito interesse no português. Portugal pensa pouco sobre a Ásia e a política externa chinesa. A opinião é do professor António Vasconcelos Saldanha, que hoje apresentou o livro A Hora do Dragão, Política Externa da China. O académico vinca que o livro de Luís Cunha é um bom instrumento para pensar sobre a China e a importância que tem no mundo de hoje. E, sobretudo, obriga-nos a rearrumar ideias numa altura em que nós precisamos ter ideias. Nós, dizemos em Portugal, curiosamente, o Luís Cunha é funcionário de mistérios estrangeiros, não sendo diplomata, mas é paradoxal porque é dos sítios onde menos se sabe, menos se pensa sobre políticas externas chinesas e, sobretudo, sobre a Ásia. Pensa-se muito pouco sobre a Ásia, os ministros pensam um pouco sobre a Ásia, os diplomatas já pensam um pouco sobre a Ásia e, portanto, este livro tem, essencialmente, um valor instrumental. Portugal, Europa e o resto do mundo nos prezam de alguma forma este lado. Parece-me que há um atraso. As pessoas têm chegado tarde, os decisores têm chegado tarde. Depois há outro fenómeno, que é quando se pensa, simplifica-se, não é? Agora é a moda da diplomacia económica. A diplomacia económica não é política externa, não é? E a China não é o centro, quer dizer, é um centro, é um polo importantíssimo, mas a nossa realidade, que nós geralmente desconhecemos de maneira global, é a realidade asiática. E pagamos um preço por isso, estamos a pagar por isso, estamos a pagá-lo há muito tempo. Já o estávamos a pagar pela nossa ignorância em determinados aspectos, no momento em que fizemos a transição de Macau, e continuamos a pagar. Livro A Hora do Dragão, hoje apresentado no Instituto Internacional.